Música Na próxima quarta, dia 23 de agosto, o Ministério da Agricultura divulga o relatório com os sinistros do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. O estudo inédito é uma análise das indenizações pagas pelo programa por atividade, região e seguradora. E para falar sobre esse importante assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do seguro rural, Diego Almeida. Bom dia, Diego. Bom dia. Conta para a gente, então, primeiramente explicando para quem está em casa, o que é o programa de subvenção ao seguro rural, o PSR. O programa de seguro rural, mais conhecido como PSR, ele é um programa do governo federal que apoia o produtor na contratação de um seguro para a sua lavoura. Ao contratar essa pólice de seguro, parte do valor é pago pelo produtor e parte pelo governo federal. E o que vai constar nesse relatório? Esse relatório, basicamente, vai constar todas as indenizações pagas ao longo dos últimos anos, até 2015, por regiões e por atividade. Foram indenizados cerca de 75 mil produtores. Diego, qual é a importância do Ministério da Agricultura divulgar essas informações? Esse relatório, ele reforça a importância do programa na medida que demonstra que o produtor, quando teve uma quebra de safra, realmente foi indenizado pela seguradora. E com isso ele consegue quitar suas dívidas, seu financiamento, por exemplo, e com isso manter a sua atividade. E essas informações vão contribuir para aperfeiçoar o programa do seguro rural e outras políticas públicas? Certamente. A partir da avaliação do resultado que constará nesse relatório, será possível adotar medidas que vão melhorar o programa de subvenção. Diego, só para reforçar, então, a informação para quem está em casa, a apresentação do relatório de sinistralidade do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, né? Perfeito. Essa é a data e hora? Isso. No dia 23 de agosto, próxima quarta-feira, às 14h, na CNA. Federações, sindicatos, convidados a...? Público geral. Qualquer um que quiser comparecer pode estar presente nessa apresentação. Tá certo. Conversei com o Diego Almeida, coordenador do seguro rural. Muito obrigado pela sua presença aqui.